salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com o arduino a gente vai estar vendo algumas coisinhas no proteus né o proteus 7 que eu estou usando belezinha aqui o painel principal dele aqui a gente tem as ferramentas de controle play pause stop tudo mais aí a joia quando a gente quer adicionar algum componente a gente vem aqui nesse símbolo componente molde e que deve pegar o dispositivo a gente vem seleciona aqui por categoria né resistores transistores 6 se você souber o nome do componente você pode digitar aqui direto vou colocar aqui lm 0 vai ser o nosso display né 16 por 2 esse a gente vai colocando o nome e vai filtrando né aqui o desenho dele a imagem o formato dele como vai na placa só dá ok ele tá adicionado ali a gente pode tirar para a esquerda para direita ali com essa ferramenta ou tá flipando né trocando de lado só ajuda bastante belezinha para colocar o componente aqui só clicar né já tá selecionado ali o desenho eu posso dar zoom com a rodinha do mouse para frente ele aumenta para trás ele diminui belezinha vou adicionar mais um componente aqui eu posso clicar direto aqui na na categoria o arduino vou colocar o smd que eu tenho aqui esse daqui não aparece o desenho certo né ele não tem é um simulador né beleza vou colocar aqui onde eu quero eu posso flipar por aqui também não só clicar com esquerdo tem as ferramentas aqui também vou colocar ele ao contrário para cima já no jeitinho para adicionar ali os pinos né a 5 a 4 a 3 a 2 etc a gente conecta os quatro primeiros em sequência e esse último aqui a gente coloca ali no enable e o rs ok não precisa usar os pinos analógicos a gente pode utilizar qualquer pino só tô fazendo aqui porque tá mais fácil vou colocar o vss o ve e o rw todos no negativo né todos juntos para a gente poder catar um pino negativo positivo a gente vai ali em pin molde vai aparecer essa lista aqui é só selecionar né o ground é o negativo é o terra e o power é o positivo aos 5 volts nesse caso né colocar aqui no vdd belezinha foi configurado o nosso arduino e o display pelo proteus agora a gente vai no sketch como tá adicionando a nossa biblioteca liquid crystal bom utilizar biblioteca né porque é bem complicado ligar ele do zero né é um display tá o líquido mas ele tá com a comunicação e 2c vou criar um objeto de tipo liquid crystal chamar ele de lcd pode ser qualquer nome vou colocar ali os pinos que a gente conectou o display né na ordem ali são constantes que já vem no no sketch do arduino a 0 a 1 a 2 a 3 a 4 e a 5 aqui no setup setup onde a gente configura os dispositivos né a gente dá os valores dele seta os pinos e etc o lcd a gente só precisa iniciar lcd.begin a gente coloca o tamanho dele né 16 por 2 são 16 caracteres por duas linhas a linha de cima linha de baixo nesse exemplo né a gente vai escolher qual linha qual coluna que a gente quer começar a escrever lcd.7 cursor vai começar na linha 0 na coluna 0 vamos aproveitar o display todo aí embaixo a gente escreve lcd.print coloca o texto que a gente quer seja exibido vou colocar aqui proteus tutorial como exemplo e é isso aí vamos fazer um teste pra ver assim tem um detalhe né eu tô utilizando o simulador quem tiver com arduino é só ligar direto pela usb né tem que salvar o projeto vou salvar aqui é só digitar o nome o próprio sketch já cria uma pasta proteus tutorial belezinha bom agora ele vai gerar esses endereços pra gente eu vou pegar o que tem ponto x a gente copia ele todo né e aspas a aspas ali clica ali no simulino e é só colar aqui o endereço agora vamos testar apertei play ali proteus tutorial já tá funcionando deixa eu copiar esse texto aqui que eu vou colocar ele aqui embaixo dentro do programa ali é o setup aqui é o programa o setup só é chamado uma vez o programa fica sendo chamado o tempo todo o laço né vamos pegar mais um componente aqui vamos criar uma função para controlar o teclado então vem aqui em device de novo né dispositivos clica aqui no p e é só escrever ali como eu conheço se que é aqui e pet só digitar aqui pet vão aparecer essas três opções aqui esse primeiro que parece uma calculadora né esse telefone e esse outro mais complicadinho vamos colocar esse telefone porque ele é mais simples você pode achar ainda poder colocar nos seus projetos ok colocar ele aqui ele é de 4 por 3 a gente pode colocar os pinos na sequência né vou deixar aqui como exemplo primeiro segundo terceiro pino depois a gente vai colocando na sequência né pino 3 o pino 4 e o pino 5 vamos colocar os três primeiros pinos como entrada eles vão estar recebendo o sinal os quatro seguintes como saída vamos criar uma variável aqui para verificar se alguma tecla está sendo pressionada chamar ele de keypress tipo inteiro né lembrando que o inteiro ele tem dois bytes a gente pode utilizar o byte que é só um né como o nome dele diz só que ele tem um problema ele só opera de 0 a 255 se você tiver certeza que você tiver certeza que a sua variável não vai receber um valor maior que esse ou menor você pode utilizar né se ela receber vai dar um problema vai dar um erro no seu código ok se você colocar 256 um númerozinho na frente já vai dar erro a mesma coisa se você colocar números negativos né menos 1 menos 25 qualquer coisa assim não aceita só pode ser de 0 a 255 ok vou colocar ele como byte porque eu sei que não vai vir um número maior que 255 ok eu posso inicializar ele com 0 não é obrigado porque já vai receber um valor de cara então não é necessário eu vou mudar o texto aqui a gente pode fazer assim né colocar um texto de boas-vindas a mensagem a mensagem a sua marca qualquer coisa o nome do programa depois a gente coloca um delay depois que ele mostrar as boas-vindas ele vai entrar no programa ok fazer um teste aí só para a gente ver as boas-vindas espera dois segundos começa o programa já é só um exemplo aí bom vou remover aqui essas boas-vindas e aqui no setup a gente vai setar os pinos do nosso teclado né tem que preparar eles ali como saída e como entrada os três de cima os três primeiros vão ser como entrada então eu coloco aqui o e começa com 0 e menor que 3 que é 0 1 e 2 né o 3 não entra a gente começa pelo 0 como é uma instrução só não preciso colocar entre chaves é só colocar ali na frente vai ser o pin molde pin molde vou colocar eles como input pull up vai vir com o resistorzinho né não precisa estar adicionando e agora a gente vai setar os pinos seguintes né até o 3 é input do 3 até o 8 né menor que 9 vai ser output vai ser saída ok vamos fazer um teste só para mostrar como é que ficou né tá ali ó os três primeiros ali estão vermelhinhos e os seguintes azuis os de cima são as entradas o lateral ali são as saídas ok você tem mais dois pinos aqui o 7 e o 8 que eu vou utilizar ele mais por frente joia joia bom agora a gente vai criar uma função para poder estar controlando os nossos teclados né poder estar recebendo qual tecla que foi pressionada a gente pode também utilizar tipo void não vai ter retorno tipo inteiro ou byte também né para economizar memória aí o arduino o arduino ele é bem limitado ok vou dar o nome de keyboard teclado aí e logo de cara a gente vai criar uma matriz vou utilizar o byte também hoje vai ser só byte né criar uma matriz chamada bt de 4 por 3 são as quatro linhas do nosso teclado pelas três colunas né então vou colocar aqui coluna só o c0 c1 e c2 embaixo vou colocar o número das teclas né 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 ao invés de eu colocar o 11 eu vou colocar o 0 que vai ser o mesmo valor que tem no teclado ok belezinha aqui embaixo vou criar dois laços for um começando por 4 e o outro começando com 3 ele vai fazer uma varredura né das teclas pelas linhas e pelas colunas as linhas vão ser escaneadas ali pelo i e as colunas pelo j né que é 3 3 vezes embaixo vou colocar o digital right vou passar ele para negativo né para low vai ser o i mais 3 e eu vou colocar uma condição aqui se caso o nosso pino j o pino que a gente está lendo se ele for falso se ele for low a gente passa esse digital right para height ok pela varredura ele encontrou o botão que foi clicado então ele vai retornar para a gente o próprio botão né na posição que ele está ali i e j ok ele vai retornar o botão que foi pressionado embaixo a gente vai passar ele para height novamente né porque já ele já fez o que tinha que fazer então a gente volta o pino no estado que estava antes belezinha embaixo vou colocar um retorno ali de 13 mas eu vou deixar aí como comentário depois eu vou explicar bom a nossa função já está pronta aqui bird né ela já vai verificar a tecla só que a gente tem que chamar ela e vamos ter que catar o resultado para isso eu vou criar uma variável tipo byte também chamar ela de kb né de keyboard e a gente vai guardar o resultado ali dentro dessa variável mas para poder fazer isso primeiro a gente vai utilizar um esqueminha aqui vamos colocar dentro de um if se caso o que preste for falso seja nenhum nenhuma tecla foi pressionada ele vai fazer a leitura do teclado então ele só vai ler a tecla uma vez e parar uma vez e parar ok e caso isso aconteceu a gente vai capturar o que vem do teclado e guardar a variável kb ela vai ter o número da tecla que a gente digitou belezinha agora a gente vai estar exibindo essa tecla no display bom vou colocá-la aqui em cima que o certo é primeiro ler e depois exibir fica mais legal deixa eu copiar aqui o lcd só trocar aqui da linha de cima para a linha de baixo um vai escrever proteus tutorial e a de baixo vai exibir a tecla que a gente pressionou ok se nenhuma tecla estiver sendo pressionada vai aparecer o zero vamos fazer um teste aí para ver joia joia já começou com zero nenhuma tecla pressionada agora eu pressiono oito cinco dois joia joia está funcionando aí o nosso sistema funcionando a nossa função a gente pode utilizar ela para qualquer tipo de projeto é sempre bom deixar funções assim prontinhas e funcionando ok só que aqui ainda tem um problema né quando eu pressiono a tecla onze que é a estrelinha um asterisco ele fica com dois caracteres quando eu voltar para um caractere vai ficar o outro escrito ali né tem que apagar ele né cliquei aqui no zero ficou zero um depois fica zero zero a gente precisa apagar para poder escrever de novo como se fosse uma lousa né escrever um número você vai escrever o outro tem que apagar a lousa ok então aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte isso daqui já não faz parte da função de teclado é só para mostrar mesmo vou criar um delay para poder manter a imagem para a gente poder ver né 200 milissegundos tá bom embaixo a gente vai limpar tudo né então clica mostra o desenho apaga clica mostra o desenho apaga assim por diante ok não se esquecendo que a gente está dentro de um laço tudo que está aqui dentro vai ser repetido o tempo todo joia joia está funcionando agora 3 4 5 6 é isso aí estou apertando 11 e agora voltou a ser um dígito só zero funcionando aí o nosso sisteminha mas ainda dá para melhorar né sempre dá eu vou remover aqui esse comentário e agora se eu não pressionar nenhuma tecla ele vai retornar o número 13 porque o zero a gente vai utilizar né porque é o dígito zero geralmente se retorna com zero quando nada está sendo pressionado mas nesse caso a gente vai usar o zero então vamos trocar pelo 13 apertei 8 soltei ele volta por 13 apertei 1 soltei ele volta por 13 e assim por diante ok joia joia pra que é isso o 13 ele vai nos indicar né vai nos retornar nenhuma tecla está sendo pressionada né ok eu posso até dar o nome de uma variável aqui chamar ele de no no press simplificar ah não ela já tem um nome lá em cima né é o press é o é o key press o key press for falso pela exclamaçãozinha quer dizer que nenhuma tecla está sendo pressionada aí eu posso pressionar joia joia bom essa é a nossa função de teclado chamo ela de keyboard e espero que o pessoal tenha gostado espero que o pessoal utilize aí né que seja útil eu vou fazer um tutorialzinho de um joguinho bacana e vou utilizar esse teclado aí no próximo tutorial e até lá hein valeu tchau tchau